Joga a mão pra cima, Goiânia! Joga, joga! Léo Cetara e ele! Na terzinha! Vai, Gigi! E aí, Goiânia! Joga, joga a mão e canta! E aí, bebê? E aí, bebê? Tu vai me levar pra onde depois desse... E aí, bebê? E aí, bebê? Tu vai me levar pra onde? E sabe o meu bolsinho vermelho? Todo rebaixado e topado de som É mó até o disfarçar É a gente fazendo amor e o banco fazendo Ei, 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 ei É a gente fazendo amor e o banco fazendo Ei, 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 ei É a gente fazendo amor e o banco fazendo Funeragem do caralho do caralho Sobre seu funeragem na transi E aí, bebê, e aí, bebê, e aí, bebê Tu quer me levar pra onde depois desse E aí, bebê, e aí, bebê Tu vai me levar pra onde, diga-me E sabe o meu bolsinho vermelho Todo rebaixado Topado de som, motel de sassado É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor, a gente não É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo O nome dele é Natelzinho! E aí, bebê, e aí, bebê